Bom dia, bem-vindos ao nosso 12º dia de vlogmas. Estamos na metade do caminho e eu já estou indo para São Paulo e óbvio que vocês vêm comigo. Vim embora! Música It's December again, I can't believe it Música Whatever happened to the rest of the year Música It went by so fast, I barely did see it Música Now I'm calling all angels high If you are there Help me find the Christmas spirit again A Christmas spirit again Cheguei em São Paulo e a primeira parada do dia é o shopping Eldorado e eu sempre tento vir aqui porque eu sinto que aqui tem todas as lojas e hoje também eu vou conhecer, vou conhecer não, eu vou compartilhar com vocês um pouco das opções para o Natal e para presentear no final do ano da L'Occitane em Provence então na verdade já estou aqui na frente, olha só então eu vou gravar para vocês um pouquinho por aqui então vamos lá, com a mala e tudo não fui para o hotel ainda porque senão eu não ia dar tempo já aqui na entrada tem muitas opções já de pacotinhos com uma seleção de produtos que estão na promoção inclusive então é muito legal, olha só, os kitzinhos mostrei para vocês lá no Stories que eu estou com uma necessária dentro da minha bolsa igualzinha a essa Música E aqui, olha só, esse eu amaria ganhar de presente com certeza compri um e ganhei 30% de desconto no segundo são essas caixinhas, olha só, até com as bolinhas para você pendurar na árvore que graça, muito natalino e eu estava falando lá nos Stories também o quanto eu estou apaixonada por essa linha aqui que chama Pierre Hermé e tem tanto na fragança de bergamota como na de jasmin Música 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 Foi muito bom... Criar, caroling through the air And the smell of the big Christmas tree in the square Here comes the Christmas spirit again Ah, que susto! Eu não sabia que ele baixinha Cheguei aqui no Renaissance Hotel que eu sempre fico aqui em São Paulo Que eu amo dessa vez Não sei se vocês estão ouvindo a minha room Tá tomando banho Eu tô ficando aqui no quarto com ela Ana Clara Benevides Que inclusive a gente ficou juntas no QG de verão Lá em Trancoso Foi muito gostoso Ela é uma ótima companhia Então já já eu mostro ela pra vocês Se bem que a gente não vai ficar muito tempo aqui juntas Porque ela vai no salão fazer o cabelo e tal E eu vou me arrumar aqui Mas eu tô muito animada Porque vai estar todas as friends E vai ser um momento muito especial Eu adoro a companhia delas É um grupo que eu amo muito Então vai ser muito gostoso Essa confraternização e amigos secreto mais tarde Então agora eu cheguei aqui Eu vou arrumar um pouco as minhas coisas E aí talvez eu vá na academia Eu vou ver aqui como está o meu tempo E aí começar a me arrumar Porque mais tarde tem Um jantar super gostoso no Vulcano Que é um restaurante que fica aqui na Oscar Freire Bem pertinho do hotel Enfim Eu fiz as unhas ontem Ficaram horrorosas Eu nem vou mostrar de perto Porque realmente não ficou bom Mas tudo bem Tudo bem, de longe tá prestando Ela tá de óculos porque ela foi baixa Gente, é uma máscara de olho da Ocean Ela vai tirar foto assim por baixo Eu vou, gente Porque tem que deixar 30 minutos Eu não vou gastar meu dinheiro Eu deixei 5 só E é o horário que tem, né amiga? Maravilhosa Vamos lá tirar as fotos dela E esse foi o tempo que a gente teve juntas nesse quarto Vários, vários minutos Vários, vários minutos Vamos Coloquei a minha roupa de academia agora Tô indo lá Aproveitar a academia aqui do Renaissance Aproveitar que eu também tenho uma horinha livre Então eu tô indo lá agora Tenho um aparelho de fazer escada E é muito bom Então eu vou ver se não tem ninguém usando pra eu fazer um pouquinho de escada Se não eu deixo pra fazer amanhã e hoje eu dou uma dadinha Enfim, é isso Vou logo porque senão eu vou atrasar A força acabar, tá me perseguindo Eu ia começar a fazer escada E a energia acabou Esperar, né? Acabei de sair do banho agora Eu tô com a toalha, tá? Só pra deixar claro E aí eu vou correr aqui pra fazer uma maquiagem Pra não me atrasar Ah, maravilha! Deus amado Deus amado Agora eu estou em dúvida de qual vestido eu coloco Tem esse vestido aqui Tô sem luz, gente Não sei como que eu vou fazer o meu cabelo Meu Deus Bonito, né? Isso aqui eu vou fazer com o meu cabelo Não vai botar a luz a tempo Então eu vou ter que dar um jeito de usar ele Sem fazer nada Ótimo Passar batom Gente, que correria Acabou a luz Eu vim com esse vestido mesmo Consegui a hora que voltou a luz Fazer uns cachos E agora a gente tá Já estou aqui com algumas Friends Acai Nem acredito que eu tô aparecendo nesse vlog Porque eu assisto todos os dias Gente, ela usa mais fofo Muito querida Estamos indo para o nosso amigo secreto Já cheguei aqui Onde vai correr a celebração e o amigo secreto Do time de Friends F1 Tem uma árvore linda aqui atrás de mim Amém Meus brincos e joias são na Monte Carlo Vestido escolhido E quem tá aqui atrás de mim? Olha que coisa mais linda, Camila Minha Ruby passada Eu sigo todos os vídeos Então eu tô tão feliz de estar aqui Aparecendo no vlog dela No vlog Muito feliz Laura Kassabi Do you miss me? I miss you Olha, eu conheço ela tantos anos Hoje é uma menina Aí ela chega aqui Esse num virreão de batom vermelho Renata, o que a gente faz? Eu vi você Eu sou uma designa Eu não sei quem é ela Eu sei que você Esse é um lançamento especial Pra gente conhecer O que a gente está fazendo assim A gente chega lá e vem essa exposição A gente está querendo plantar Uma tente Uma tente Uma tente Uma tente Uma tente Tô animada A gente ficou um QG juntas no mesmo quarto E não gravamos juntas A gente não gravou nenhum vídeo até agora juntas Tá muito errado O negócio tá bom Vamos criar uma make Fazer um desafio de make Faz uma nação A gente vai embora amanhã Eu mais tenho Bem-vindas ao Amigo Secreto Friends FHIT Eu tô muito feliz em ter todos vocês aqui Consegui ter esse momento juntas Desde que eu abri o FHIT A minha maior vontade é ter mulheres que possam trabalhar suas vozes Nos canais de mídias sociais no Brasil inteiro A gente é muito forte Cada uma de vocês e todas nós juntas A gente tem um símbolo das apresentações que eu sou É um símbolo do infinito E cada uma de vocês é uma voz Eu custo que ela gostaria muito de me conhecer E ela me conheceu É Antes de falar da Amigo Secreto Porque ela é muito especial Eu quero que você fale com o Kika E eu descobri aquela coisa Mas antes disso ontem Eu fiquei esquecendo de falar uma coisa Que hoje Claro que eu não vou lembrar exatamente as mesmas palavras Mas eu acho que é uma mensagem que eu queria... Carmen Não fui eu Acho que a maioria de vocês sabem Que a gente tá Esse final de semana a gente muda de sede É Então vocês terão uma nova casa maravilhosa É Pra chamar de sua Porque é uma sede que é de todos nós Agora vocês podem chegar, fotografar, mostrar A gente faz só um cantinho pra mostrar Que ela vai ser toda instagramada Toda instagramada A gente começou com muito carinho E a gente que está em casa E a gente que está na casa Estamos fazendo A gente que está em casa Em casa A gente que está montando Amém